Olá, aventureiras deste canal! Iniciamos mais um vídeo. Meu nome é Jeani Rocha, declaradamente uma caçadora de histórias. E hoje eu estou no povoado do São Bernardo. Sabe onde fica? Não? Já já eu mostro tudo para você. Porque nós estamos no município de Abaíra. E a gente veio aqui para conhecer a história da Serra do Bonito. Já ouviu falar? Aqui no fundo nós temos a Serra do Bonito. A gente vai conhecer um pouquinho das histórias, tradições de que acontecia aqui na região do São José, do São Bernardo e também do prédio. Toda essa região aqui tinha costumes e tradições que estão ligados a essa serra. E quem vai contar para a gente tudo isso é a Cida, moradora daqui e também viveu essas tradições. Vamos saber um pouquinho da história da Serra do Bonito? Vamos lá? Nós vamos chegando aqui e vamos bater um papo, gente, com a Cida, que já está aqui apreciando essa bela vista. Cida, boa tarde. Cida, em primeiro lugar quero te agradecer por compartilhar essas histórias tão antigas, maravilhosas, que nos enriquece conhecimento e conta muito da nossa gente. Cida, nós estamos aqui em frente à Serra do Bonito. Aquela paisagem aqui, gente, no finalzinho de tarde, aqui no povoado do São Bernardo. Cida, como é que é? Por que essa serra se chama Serra do Bonito? Então, essa serra, a gente colocou o nome por Serra do Bonito, porque nos antepassados, nossos tios, nossos parentes, eles pegaram um cruzeiro que tinha aqui em Brejo e levou lá para cima, para a serra, para o topo da serra. E aí ficou uma tradição de todo dia 13 de junho, as pessoas reuniam com um grupo de bumba, gaita, violão, ir lá fazer a visita ao cruzeiro e quando voltar fazer uma festa, né? Fazer uma festa aqui na casa do Sr. Armindo. Então, pelo que você está dizendo, a serra tinha uma trilha que ligava até o topo dela. Com certeza. Essa trilha ainda existe, Cida? Existe. Tem muita gente que ainda vai lá fazer essa trilha, inclusive tem uns meninos que sempre vão acampar. Sim. Então, hoje o pessoal usa essa serra para acampar. Para acampar. Me diz uma coisa, você já foi lá? Várias vezes, várias vezes. A vista lá de cima, Cida, é possível ver o que lá de cima? Lá de cima a gente vê a cidade de Ouro Verde, vê cruzes, que já é município de Jusciap, vê Caraguataí, vê muito lugar. Lá é muito bonito. Então, a Serra do Bonito é um patrimônio histórico. Patrimônio histórico. Nós temos que lutar para isso, para que ela seja um patrimônio histórico e além de histórico, hídrico. Porque nessa Serra do Bonito tem muita nascente de água. Quantas nascentes tem, Cida, na Quina? Mais ou menos sete ou oito nascentes. Sete nascentes de água. De água. Em frente, abaixo, né? Porque a Serra... Aqui assim, no pé da Serra, vamos dizer assim, né? No pé da Serra. No pé da Serra. E a nossa preocupação aqui, com a nascente e com... Além das nascentes, tem também uma questão histórica. Uma questão histórica. Que até hoje ainda continua, né? Cida, hoje o pessoal ainda visita? Visita, visita, visita. Você quando criança foi, subiu a Serra do Bonito? Várias vezes, várias vezes subi. Até que quando eles iam com o Zabumba, eu era criança, fui várias vezes com eles. E a gente voltava de lá e vinha pro forró aqui na casa do Osmindo. Ah, quer dizer então que tinha um forró? Tinha um forró. Na casa do Osmindo aqui tinha comida e forró até amanhecer o dia. Então, era uma tradição das comunidades circo-vizinhas, né? Circo-vizinhas. As comunidades aqui, que a gente tem aqui comunidades bem próximas, né, Cida? Tem. Aqui, assim, tem a comunidade aqui São Bernardo, onde tem a Serra, tem Brejo que é mais embaixo, tem Doutor, aqui mais pra baixo tem a Lagoinha. Então assim, são fazendas, né? Fazendas. Mas no todo aqui é Brejo de Abaíra. E a gente aqui, aqui na comunidade do São Bernardo, é que ela fica bem visível, né? Bem visível. E pertinho, né? E bem perto, gente. Bem perto. É uma vista excelente. Uma vista excelente. Muitas pedras, muita coisa aí nessa serra. Cida, a gente tem aqui, essas nascentes, com certeza, muitas diversidades de fauna, de flora. Com certeza, sim, sim. Que são típicas aqui desse lugar. Isso. Tem saudade, Cida, desse tempo? Muita, muita saudade, muita. Inclusive, esse grupo de pessoas que iam pra lá fazer a trilha com o Zabumba, eles tinham também um grupo de reis, que hoje nós da comunidade resgatamos essa cultura e estamos viva, né? E continuando. Dando sequência. Dando sequência, sim. Isso aí. Então, essa é a história da Serra do Bonito. E além de tudo, tem as nascentes que vai aí, vamos dizer, cortando toda a serra. Tem vários pontos aqui no pé da serra que a gente encontra essas nascentes. E é uma preocupação da comunidade em preservar a cultura histórica da serra e também preservar as nascentes de água que tem aqui. Essas nascentes abastecem aqui, é importante pra agricultura aqui dos povoados, né? Sim, sim, abastece. Inclusive, aqui embaixo tem o senhor Juliano, né? Que tem a nascente em frente da casa dele, que quando tá chovendo, porque quando tá o sol, a água é mais pouca. Mas quando chove, tem bastante água aqui também na casa do senhor Osmindo, né? Que são nascentes que abastecem ele por servidão da casa. Ah, sim. E assim, fazer a horta do quintal, né? Isso. Inclusive, vocês têm um projeto de horta comunitária. Horta comunitária, a Unisol, né? Está aqui com a gente, já veio, já fez a reunião, já estamos preparando pra fazer o adubo, pra eles virem nos organizar em horta comunitária, sim. Mais um motivo pra preservação das nascentes. Mais um motivo, mais um motivo, sim. São em cerca de 5, 5 a 7 nascentes, vocês estavam dizendo? É. Então, gente, essa é a história da Serra do Bonito e a gente aí compartilha pra que mais pessoas venham conhecer essa história. Já agradecendo a Cida por nos contar. Agradecendo você, de casa, que tenha nos acompanhado. Se você curtiu e gosta de acompanhar essas histórias aqui no Canal Aventura, deixe seu like, compartilhe o vídeo e a gente vai conhecer mais do trabalho aqui na comunidade do Brejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí